PULATRON Fizemos movimentos super incríveis ontem à noite, não fizemos? O meu mergulho pirueta foi bem legal. O meu desaparecimento de ponta cabeça foi bom. Como nós saberíamos, você estava invisível. Mesmo se tivéssemos visto o movimento do Greg, ele não seria tão legal quanto o meu mortal duplo pra trás. Bela aterrissagem, Connor. Curte, curte. Você está bem? Um pouco demais para aquele super movimento. Não foi minha culpa, foi aquilo. É algum tipo de bolha saltitante. Nenhuma bolha me faz tropeçar e sair ilesa disso. Connor, só tropeçou, não é nada demais. Quem deixou aquilo aqui vai descobrir o quanto eu sou super esta noite. Os PJ Masks já vão chegar. Não te adentro para o dia salvar. É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maia se torna... 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 Uau, uma trilha inteira daquilo Vamos segui-la É, hora de ser super O menino gato sempre cai em pé Com bolha ou sem Você sabe que é super, não precisa criar gato por isso Para o felino móvel Elas vão por ali Observem o menino gato usar a super velocidade de gato para salvar o dia Nada pode detê-lo Que estranho A trilha termina aqui Como assim sumiu? Isso não pode ser Como pode deixar isso acontecer? Desculpe, mestre Pode parar aí, Romeu Eu não fiz nada É que alguém pegou a minha maior invenção A minha máquina pula-pulante Deixe-me adivinhar Ela deixa as coisas saltitantes? Não é só isso Ela vai me ajudar a dominar o mundo Como? Bom, primeiro ela precisa ser encontrada Eu fui roubado Deixa isso comigo Eu vou pegar o ladrão com meu super salto de gato Muita calminha, felino Sabemos que está pronto para atacar Mas o importante é que encontremos essa máquina E a devolvam para mim Você não disse que ia dominar o mundo com ela? Eu procuro então Opni Objeto pulante não identificado É um ninja noturno Lagartos ocegantes Ele está transformando o grude grudente em grude pulante Continuem, ninja-linos mais alto Muito bem Agora eu vou pegar o ninja noturno Espere, menino gato Entregue essa máquina, ninja noturno E por que eu faria isso? Vocês, PJ Masks Não viram o que eu estou planejando fazer com ela ainda Mas primeiro Vamos jogar um joguinho de Fiquem longe Vou escalar o prédio para pegá-lo Vou soprá-lo na sua direção com o vento das minhas vasas de coroja Menino gato ao resgate A super velocidade de gato vai salvar o dia Bela aterrissagem, gatinho veloz Aí está você O que há de errado comigo? Como que sou eu que termino em cima de uma árvore? Fique calmo, tudo bem? Mas... Preciso ficar sério e mostrar meus superpoderes de gato Agora eu tenho equipe de vilões mais veloz e saltitani de todas Fala sério, né, ninja noturno? Mas isso é sério Os meus ninjalinos não são só saltitantes Eles são ladrões saltitantes Eles vão roubar o que eu quiser Equipamentos de academia para ficarem mais fortes Materiais de arte para eles pintarem quadros lindos de mim Mas você disse que isso era sério E os quadrinhos do mestre Feng? Eu quero cada um deles Continuem roubando Vocês, pitipestes, nunca vão alcançá-los Vou soprá-los para fora com o vento das minhas asas de coruja Eu vou carregar todas as bolhas saltitantes com os meus supermúsculos de lagarto É! Supermúsculo de lagarto Vento das asas de coruja Menino gato ao rescate Ninguém leva os nossos quadrinhos Eu sou tão super quanto eles são Se ao menos essas coisas não estivessem no meu caminho E se eu acrescentasse minha super velocidade de gato aos saltos? Esse seria um movimento incrível Quem sabe o meu movimento mais super de todos Super salto de gato! Isso! Uou! Nós sabemos que você é super Você não precisa provar Me desculpem Eu estava testando o meu novo movimento Ele é super, certo? Uou! Menino gato! Não, espere! Uou! 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 Ah, está águida demais! Menino gato, eu te pego! Uou! 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 Ah! 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 Apenas expoação de merda! Ah! 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 Não sou. Quando terminar, eu terei a maior coleção de revistas em quadrinhos da história. Me devolva! Nunca! Essa invenção é minha! Admita, os meus super ninjalinos não podem ser vencidos. O seu bando de mini-miss não são tão bons quanto o meu robô. Mostra eles, robô! Sim! Agora eu posso acertar o resto da cidade. Esse era o seu plano, mestre. Era! Esse era o meu plano o tempo todo. Assim que todo mundo acordar e pôr o pé para fora, eles vão saltar para longe. Então ninguém poderá me impedir e dominar o mundo! Que bom que eu inventei botas super pesadas para nós ficarmos no chão. Agora que comece o caos saltitante! Tome isso! E isso! Quem é como que não é em minha filha. Tá er misturado? É um parouco que você está em domingo! É um parouco. Se você quiser ser super, trabalhe com a gente Está bem, está bem É a hora de ser um herói Hora de um movimento super legal Mas ele precisa ser perfeito Super pulo do gato Corujita, peito das asas de coruja, agora Lagardice, super garro de lagar Estamos fora do pulatron Super velocidade de gato Terro, 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 terro O que está acontecendo? Tiramos as botas dele Romeu, atrás de você Ei, me devolva isso Não Peguei Vamos colocar no modo inverso Muito bem, Lagardice O que vocês acham da gente mandar essa máquina de encrenca em uma pequena viagem? Para o espaço A minha máquina Eu vou pensar em um plano para pegar vocês, PJ Mask O seu plano não vai ser tão bom quanto o Mew Vai sim Não vai Vai sim Não vai Eu acho que eles nunca vão aprender Agora observem quanto o poderoso menino gato usa sua super velocidade de gato para limpar todos os grutes em um tempo recorde Espere, tem um montão deles Ih, eles são grudentos Na verdade, uma ajuda dos meus amigos cairia bem PJ Mask, pela vitória comemoramos Porque durante a noite de dia só vamos Poderes PJ Novos Eu sou o PJ Robô Será que isso tem significado? Eu acho que significa que ele te acha legal Ah, eu acho que ele é legal também Ele é o nosso novo PJ Mask É ótimo que ele seja um de nós Mas o que exatamente ele vai fazer? Ele é muito bom com máquinas Ele faz uma pirueta robótica incrível O que? Drude grudento Ninja noturno Isso nunca é bom Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita! 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 Oi, PJ Robô! Belo giro! Você não pode tirar o giro felino móvel. Esse é o meu trabalho. Tentando coisas novas no leitor de imagem, né? Sem problema, amiguinho. Você chega lá. Super Camaleões, você transformou o meu rádio em um projetor de vídeo. Ah, mas nós já temos nossos comunicadores. Temos mesmo. Câmbio. É, mas boa tentativa. Continue assim. Ah, vejam. Lá está o Ninja Noturno. O que eles estão tramando? Vamos descobrir. Para o felino móvel. Ah, PJ Robô? Venho, vamos pegar o Planador Coruja. Eu não consigo vê-los. Você consegue por aí, PJ Robô? Ahora, você pode ver o primeiro. O MM, o FIM, o Música. O MM, o FIM, o FIM, o FIM, é o FIM! O MM, o FIM, o FIM, o FIM, o FIM! O FIM! O MM, o FIM, o FIM! O FIM! O FIM! Olha, decorou-se! Nós vamos descer! Ha-ha-cha! 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 Estão melhorando. Foco, ninja-linos. Pare com isso! Seja lá o que for. Seja lá o que for? É a antiga arte dos dedos ninja. Estamos trabalhando os nossos poderes ninja. Podemos levitar e roubar qualquer prédio que quisermos. E eu quero este aqui. Leve o quê? Levitar, lagartício. Significa levantar. Ele vai levantar o prédio e vai levá-lo embora. Lagartixas ofegantes. Que má notícia. Ah, isso vai ser moleza. Os seus dedos ninja-bobos não são páreos para os nossos poderes, ninja noturno. Super velocidade do gato! Procura, petis! Super aderência de lagarto! Hã? O que é isso? Vigem robô! Ah! 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 Ah Menino gato, lagartijo, o que aconteceu? Fantástico! Os PJs estão sem poderes. O que significa que eu posso fazer e pegar qualquer coisa. Precisamos voltar para o QG! Atrás deles! O restante de vocês pega em todos os prédios. A cidade inteira! O PJ robô me ligou. Ele estava fazendo alguma coisa com leitor de imagens. Tinha algum tipo de cristal. Cristal? Eu nunca vi nada assim. Talvez por isso que perdemos os nossos poderes. Por causa de algo que o PJ robô fez? Poxa! Talvez ele não esteja pronto para ser um PJ Nesk. O que vocês estão esperando? Peguem ele! Não tem como entrar. Ele perdeu a força. As portas não funcionam. PJ robô! Espere, menino gato. Ele tentou me ligar, se lembra? Seja lá o que estava fazendo, ele estava tentando ajudar. Você acha? Ele está sempre tentando ajudar. Ele tentou dirigir o felino móvel. Ele tentou melhorar no meu rádio também. Lagartixa Sossegantes! Não funcionou! Deveríamos ter ajudado. Ele só queria fazer parte da missão. Pobre PJ robô. Não foi culpa dele. É, nós também não acertamos tudo sempre. A porta! Rápido! PJ robô! PJ robô! Oi! A energia dele está muito baixa. Ele acabou com a bateria dele para abrir a porta. Ele se sacrificou para nos salvar. Como um verdadeiro PJ Mask faria. PJ robô! Pelos bigodes de gato! O que é aquilo? Esse aí é o cristal que eu vi mais cedo. Está bem, não se preocupe. Eu cuido disso. Cuidado! Seja lá o que for, parece estar relacionado com os nossos poderes. Eu não consigo. Vamos tentar juntos. Vamos conseguir. Ainda somos os PJ Mask. Todos nós. Está acontecendo alguma coisa. Os meus braços estão formigando. Os meus também, Lagartixa. Quanto mais eu empurro, mais forte fica. Não resistam. Menino gato! Lá vai, bicho! Corujina! Uou! Que cristal é esse? Sim! Eu me sinto um tanto... Incrível! Eu também! Ei, PJ Robô, você se provou fiel hoje. PJ Mask, que tal todos nós irmos mostrar ao Ninja Noturno quem é que manda? O quê? 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 Super escudo de lagarto. Eu sou invencível. Super pena de coruja. Eu não acredito. O que foi tudo isso? Aquele cristal nos deu poderes novos, lagartixo. E eles são incríveis. E tudo isso foi graças ao PJ Robô. Eu pego vocês da próxima vez, PJ Mesks. Isso! PJ Robô, noite adentro para o dia do passado.